Alguém tá querendo te procurar, mas não tem coragem. Quem é essa pessoa? Inclusive com a letra inicial, respira fundo, se concentra e vamos juntos, porque alguém tá querendo te procurar. Mas não tem coragem? Quem é essa pessoa? Olha, eu vejo uma energia de paciência. Não é nem somente falta de coragem, mas também esperar o momento certo. Não tenha coragem de tomar a atitude no impulso, mas tá repensando, pensa muito. A questão é também pensar demais. Pode passar o tempo da colheita e aí a fruta podre cai do pé sozinha. Então a paciência é uma virtude, mas usar a paciência como escudo pra não agir, aí são outros 500 por parte dessa pessoa. Eu vejo você numa energia muito positiva, de plenitude, tá? De conquista. Meu amigo e minha amiga, aqui pra vocês, vocês estão no seu melhor momento de vida, tá? Me sai aqui de conquista. E talvez essa pessoa ache ou se diminua em achar que você é demais pro caminhãozinho dele ou dela. Mas isso é um pensamento que tem que passar da cabeça dessa pessoa, né? Porque se ela também não tem atitude, não merece estar contigo, né? Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Vamos lá? Temos um O, T, E, W, P, S e G.